E a apreensão de droga no aeroporto velho, o homem acusado de tráfico tenta fugir da polícia anado pelo rio Acre, mas acaba se dando mal. Ele foi preso na outra margem do rio. Rosilima tem os detalhes. Com você, Rosi. Rosilima, noite de quinta-feira e o pessoal aqui do terceiro batalhão acaba de chegar com esse rapaz aqui que foi preso lá no bairro do aeroporto velho. Segundo informações, esse rapaz foi preso portando uma certa quantidade de droga. Ele acaba de chegar aqui no terceiro batalhão, ainda vai ser averiguado o nome e toda a situação deste rapaz. E aí, Glória, está movimentado aqui o terceiro batalhão, viu? Chegando mais gente aqui, segundo informações dos policiais, esses aqui estavam fumando ali perto do terminal. Ficou movimentado aqui o negócio, o pessoal chegando. A droga está chegando aí em outro carro, trazido pela polícia. O negócio complicou aqui um pouco. Viu o pessoal aqui do terceiro batalhão realmente trabalhando e tirando aí o pessoal da rua. Glória Silva e o rapaz que chegou primeiro aí na viatura do segundo batalhão, que o terceiro contou com o apoio do segundo nessa operação, foi o Leandro da Silva Cavalcante de 33 anos. O Leandro, esse rapaz que você está vendo aí agora, ele que já tinha sido condenado por homicídio e estava, foi beneficiado com o semiaberto e quebrou o benefício. Dessa vez agora, ele caiu por tráfico de drogas. Ele, inclusive, lá no aeroporto, ele ainda tentou fugir dos policiais, mostra aqui embaixo, Jair, ele tentou atravessar numa catraia e lá no meio chegou a pular no rio. Essa aqui, inclusive, é a roupa que ele estava vestido na hora. E junto com o Leandro da Silva Cavalcante, foram encontradas essas 12 trouxinhas aqui, que a polícia também trouxe para cá. Estava conversando com o Leandro ainda agora há pouco e ele me disse que tem família, que não tinha como trabalhar, estava desempregado. Mas e aí agora? Você quebrou o benefício, estava como um foragido e agora você cai por tráfico de drogas. Como é que fica? Primeira vez que você foi preso por homicídio, é isso? Foi. Você cumpriu quanto tempo? Um ano de mês, é isso. Aí foi beneficiado com o semiaberto e não retornou, não foi dormir mais. Tu mora onde? Tu tem filhos? Tem. Quantos? Só um. O Águia fez uma bela prisão, prendeu esse acusado, inclusive ele atravessou o rio e já tinha saído da nossa visibilidade, mas pela perseverança e determinação dos nossos policiais, eles conseguiram localizar e ter êxito nessa missão, fazendo a prisão desse agente e da apreensão dessa droga. Direto aqui do 3º Batalhão, Rosi Lima para o Gazeta Alerta. Tchau. 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 Tchau.